E aí torcedor do Palmeiras, não tá muito verde aí não né, porque aqui também não tá, infelizmente não vencemos e pra mim o empate ficou com gostinho de derrota, até porque nós saímos na frente aí no placar, então a gente vai comentar muito sobre esse jogo de hoje, queria pedir pra que vocês ficassem até o final, depois deixasse o comentário de vocês, que é sempre muito importante. Gente, antes de mais nada eu queria indicar um parceiro aqui do canal, que tem uma escola de inglês, gente, o Bob, a escola de inglês é a Keep Calm, tá, então você que tá aí na quarentena de bobeira, né, nada mais empolgante do que aprender inglês, fala isso na verdade. Detalhe, gente, as aulas são todas online, então você pode aprender inglês sem sair de casa, já comecei as minhas aulas, né, porque eu preciso aprender, gente, de verdade. Então não percam mais tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, lembrando do bordão, que aprender inglês é como andar de bicicleta, você nunca mais esquece, tá bom? Então tem aquele preço bacaninha pra você que veio aqui do canal da Uma Palestrina, tá bom? Bom, gente, vamos comentar aí sobre essa partida do Palmeiras, que Palmeiras terminou mais uma vez um jogo e mais uma vez nós não vencemos um time de Série A, né, então dá medo, muito medo. Eu sei que tem muita gente ainda empolgada com a vitória, com a vitória não, né, porque a do Corinthians a gente não ganhou nos 90 minutos, mas muita gente empolgada ainda com o título, eu ainda estou rouca, ainda estou sobre o efeito aqui da final do Paulistão, mas não podemos deixar de comentar sobre esse jogo do Palmeiras, um jogo preguiçoso. Então, por que que eu falo preguiçoso? Por que que eu cobro, né? Ah, Caça, você já vai cornetar o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro? Lembra que eu falei pra vocês? Aqui a gente comenta jogo a jogo. E assim, eu vejo que o Palmeiras pode mais dentro de campo, mas o Palmeiras não cria, né, tem dificuldades e assim, você percebe que tem jogadores que podem se doar mais. A gente começou até o jogo bem, até a gente fazer o gol com o Luiz Adriano, que fez o gol, numa roubada de bola, foi aos 13 minutos, e depois o time do Palmeiras recuou, né, aí começou a ter dificuldades ao trocar passes, como eu falei pra vocês, dificuldades pra criar alguma coisa, e foi aí que o time do Fluminense começou a gostar do jogo, ir pra cima e ir pra cima, e aos 38 minutos eles fizeram o gol, né, então pra mim assim, bom, o melhor lance do primeiro tempo foi o gol mesmo do Luiz Adriano, e você vê que falta alguma coisa no time do Palmeiras, porque, gente, quando o Palmeiras jogou aquele jogo contra a ponte, eu elogiei pra caramba, falei que pra mim estava sendo até o melhor jogo do ano, né, a gente jogou demais mesmo, eu vi os meninos ali, quando eu digo, bom, eu tô falando dos meninos, não são os meninos da base, mas sim o time todo, eu vi o elenco do Palmeiras, na verdade, com vontade, tá, e, mas assim, você vê que falta isso, eu não sei, parece que é preguiça, então por isso que não tem como não falar, porque você vê que, por exemplo, se o Palmeiras tivesse entrado com um pouquinho mais de vontade, ah, a gente não ganhou do Corinthians, mas foi uma postura um pouquinho diferente, né, eu vi um Palmeiras mais empolgado, querendo a vitória e tudo mais, se o Palmeiras entra um pouquinho assim, um jogo mais pegado, o Palmeiras tinha ganhado do Fluminense fácil, porque o Fluminense também não levou tanto perigo assim pro Palmeiras, eu não entendi logo de início já ter entrado com o Bruno Henrique, porque vocês sabem que o Bruno Henrique não vem fazendo nada pra merecer a titularidade, ainda foi o capitão, gente, o Bruno Henrique não acertou nada, o Bruno Henrique perdeu, sei lá, acho que umas oito, nove, nove posses de bola, ele não acertou nada, nada, horroroso, 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 e aí no segundo tempo, em vez dele já tirar o Bruno Henrique de cara, ele tirou o Menina pra colocar o Patrick, tirou o Veiga pra colocar o Lucas Lima e tirou o Rony pra colocar o Ilha, o Rony também, gente, pelo amor de Deus, não acerta, às vezes eu fico me perguntando e fico aqui pensando, poxa, o momento do Rony vai chegar, ele precisa de um gol pra tirar aquele peso, mas não sei, parece que isso tá longe de acontecer, porque não é que assim, ah, o Rony só não consegue finalizar, não, ele tem dificuldades pra dominar uma bola, ele não dribla, não vai pra cima, toda hora alguém chega ali junto dele e acaba tirando a bola do pé dele, sabe, então falta muita coisa ainda pro Rony, você vê que tecnicamente assim, tá fraco, né, e não sei se vocês perceberam, até uma curiosidade aí, mas o Gabriel Menino, ele começou aberto pela direita, quem tava fazendo a função de volante era o Zé Rafael, vocês perceberam? Eu também não entendi, tá, por quê? Porque não é a função do Gabriel Menino jogar pelas pontas, eu nunca vi isso, pra mim ali o Lucha inventou posição, aí não adianta ficar inventando posição pro jogador, o jogador não rende e você fala, opa, então vou tirar porque não tá jogando bem, não adianta, não adianta, tá, lógico que ele deu certo ter inventado o Felipe Melo de zagueiro, né, a gente não pode tirar os méritos do Lucha por isso, mas não adianta ficar inventando também todo jogo e não dar certo e continuar insistindo, né, eu até queria me perguntar aqui, também perguntar pra vocês, alguém sabe aí me dizer o que o Alonzinho fez de tão grave pra não entrar nesse time do Palmeiras, gente, eu queria saber porque é impossível que o Alonzinho seja bem pior que o Veiga, gente, não é possível, não, não tem como, sabe, então por isso que eu corneto, né, é, sei lá, pra mim ele tinha que ter colocado o time do Palmeiras pra cima, ele trocou volante por volante, eu nem vi se o Angulo tava no banco de reservas, nem vi se o Wesley tava também, mas são jogadores ali que deveriam ser utilizados, não entendi também porque começou esse, ah, porque tá poupando, parece que o Felipe Melo é porque jogou machucado, e aí acho que o Lucha deu um descanso pra ele, do Everton não sei, é, realmente se foi só porque ele poupou mesmo pra descansar o Everton, então, vocês sabem que eu não gosto desse negócio de poupar jogadores, agora, tudo bem que agora vai ter um jogo atrás do outro, né, infelizmente, mas enquanto o jogador tiver com condições de entrar dentro de campo, ele tem que fazer a parte dele, né, eu anotei mais algumas coisas aqui pra falar pra vocês, ah, é o que me chamou atenção também, gente, que aconteceram, parece que mais de 45 faltas, você via que era um jogo parado, que não fluía, né, o Palmeiras perdido, meu, e ali, o Scarpa foi dominar uma, gente, o Scarpa não conseguiu dominar uma bola, a bola pingou no pé dele, sem ouro jogando pelada na rua, eu conseguia dominar uma bola, pelo amor de Deus, o Scarpa que joga no profissional treina todos os dias, não conseguiu dominar uma bola, sabe, é, acho que não foi no finalzinho que o Luiz Adriano teve uma boa chance, né, pra você ver, de quem que veio o lançamento? Do Lucas Lima, você vê, gente, que o Lucas Lima pode mais, né, é, ele fez um lançamento muito bom, eu não vou cornetar o Lucas Lima porque, infelizmente, foi promessa, gente, então eu preciso cumprir a promessa, vamos pular aqui, mas o Luiz Adriano teve uma chance ali, quase que ele faz o gol, né, mas não aconteceu, perdeu um gol ali que, pra mim, tava mais fácil do que o primeiro gol que ele fez, mas, enfim, né, o William entrou também e não mudou muita coisa, gente, o William, não sei, o William parece que tá meio cansado, ele chega atrasado em tudo, não é o mesmo William do começo do campeonato, que tava sendo o artilheiro do time, acho que ele e o Luiz Adriano agora, né, o Luiz Adriano até tá na frente com um gol a mais, mas você vê que não é a mesma coisa, então, não sei o que aconteceu. Gente, por fim é isso, acho que eu falei tudo que eu anotei aqui, é, é isso mesmo, ah, lembrei outra coisa que eu ia falar que eu anotei aqui, né, eu tava assistindo os outros jogos antes de, antes de começar o jogo do Palmeiras, e vocês viram, né, o Iohan fazendo gol no Atlético, o Carlos Eduardo também fazendo gol, gols, é, gol, né, fez um, e aí chega no Palmeiras, jogador veste a camisa, a camisa pesa e não sai nada. Eu vi o Iohan não só fazendo gol, mas, se eu não me engano, o terceiro gol, se foi o lançamento, ou o gol que foi anulado, foi um lançamento que saiu do pé dele, o cara vem jogar no Palmeiras, e aqui não rende, gente, eu não sei o que acontece, olha o Carlos Eduardo, tá fazendo gol lá no Atlético Goianiense, um Atlético que ganhou do Flamengo, né, eu tava assistindo o jogo também antes aqui do Flamengo, um pouquinho antes, é, então, gente, não sei o que acontece, o jogador vem pro Palmeiras, o Rony, todo o esforço que o Palmeiras fez pra contratar o Rony, e tá aí, não conseguiu fazer um gol ainda, quantos jogos já que ele foi titular, né, então, gente, tem coisas realmente que não dá pra entender. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse jogo do Palmeiras, é, deixa aqui nos comentários, eu tô com a voz roca ainda de ter comemorado muito, mas, é, vamos ver o que vai dar esse campeonato brasileiro aí, tá bom, gente? É, então é isso, a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras, acho que eu não esqueci nada, se eu esqueci, completem aqui nos comentários, até o próximo vídeo, gente, e avante, palestra!